A imagem é de uma câmera de segurança e mostra a ação dos bandidos. A dupla para a moto e espera a aproximação da vítima. O garupa saca a arma, engatilha. Os criminosos fazem a volta e tentam abordar o motociclista que desvia e não para. Mas os bandidos atiram. Neste outro vídeo de celular, o jovem baleado está caído ao lado da motocicleta. Antes de perder os sentidos, a vítima ainda bateu neste carro que ficou com a frente danificada. O motociclista é amparado por quem está ali, recebe massagem cardíaca, mas não houve tempo de socorrê-lo. Fabrício Padilha Gonçalves tinha 21 anos e morreu no local. Da Atena, eram 4h30 da tarde. O Fabrício passava por esta rua em Santo André, no ABC Paulista, quando foi atacado pelos bandidos. E ele só estava aqui porque decidiu fazer uma surpresa para a mãe dele. Ele veio buscá-la no trabalho sem que ela soubesse. Ele estava, inclusive, já perto do serviço dela quando tudo aconteceu. Mesmo depois de ter sido baleado pelas costas, o Fabrício não parou o motocicleta. Ele continuou guiando em direção àquela avenida que o Marcos Moraes mostra para você. Só que 300 metros à frente, ele acabou perdendo a consciência, invadiu a contramão e acabou atingindo um carro que estava estacionado ali. A gente achou que ele teve um mau súbito, atravessou a pista e bateu no carro do outro lado da rua. Depois a gente ficou sabendo que ele tomou um tiro. O crime foi mostrado ao vivo no Brasil Urgente. E o apresentador José Luiz da Atena falou sobre mais uma vida que se perde nas mãos de ladrões de motos. Aí em Santo André, meteram bala no sujeito pelas costas porque acharam que o rapaz ia fugir com a moto. Atiraram e mataram o rapaz covardemente pelas costas, fugiram numa moto vermelha. Investigadores e peritos estiveram no local à procura de pistas dos bandidos que fugiram. As imagens que mostram o crime serão usadas pela polícia para identificar os autores. Quem mora na região reclama da insegurança. Este homem diz que já foi alvo de uma tentativa de assalto muito parecida. Eu fugi de um assalto de moto, os caras dão um tiro na minha cabeça, entendeu? Graças a Deus eu não morri. Fiquei com dois estilhaços na cabeça. Exatamente o que aconteceu com ele, aconteceu comigo.